Queridos, graças e paz, aqui é o cantor Diego Dias e antes de iniciarmos a nossa oração do dia, eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto, queridos, vai cooperar para o nosso bem, mas Diego, essa situação está me desfavorecendo, eu sei, desfavoreceu José, foi vendido, foi mal interpretado, foi julgado, ele foi ridicularizado, foi preso sem dever, você conhece a história do filho de Jacó, todavia, ele disse lá em Gênesis 50, que tudo aquilo o Senhor permitiu, Deus estava por detrás, foi uma vontade permissiva do Senhor, para que José chegasse aonde ele chegou, José entendeu que aquilo que fizeram contra ele cooperou para o seu bem, vai cooperar para o seu bem, você crer nisso? Vamos orar então, Pai no nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, para aceitar a sua vontade, nós queremos que essa situação, que o meu irmão e minha irmã está passando, vai cooperar para o bem Senhor, ainda que agora apareça prejuízo, mas com o Senhor não existe prejuízo, existe livramento, então nós já com ousadia estamos orando, agradecendo pela vitória Senhor, porque o que o Senhor faz agora, nós só vamos entender amanhã, Pai no nome de Jesus, nos ajude a entender a tua vontade, nos ajude a entender Senhor a cada dia, que é o teu Espírito Santo que nos conduz, e tudo aquilo que veio contra nós, vai Senhor se reverter em bênçãos, porque o Senhor é o Deus que tem o controle, e o mal que intentaram, o Senhor vai converter em promessa, em milagre, nos ajude a entender meu Pai, que somos guiados pelo teu Espírito Santo, todos os dias, e que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, está na palma das suas mãos, em nome de Jesus nós oramos, aceitando a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém.